K-drama No Others, também conhecido como Strangers. K-drama de 2023, estreia dia 17 de julho. Este é curtinho, só com 12 episódios. Estrelado por John Hyejin, Choi So-young, Ah Jae-yuk e Park Sung-won. O drama é baseado em um webtoon do mesmo nome com o título coreano Nam-nan. O drama retrata a história divertida e emocionante de uma mãe solteira e alegre que trabalha como fisioterapeuta e sua filha de cabeça fria que trabalha em uma delegacia de polícia. John Hyejin, como Kim Eun-min. Kim Eun-min tornou-se mãe solteira quando era estudante no ensino médio. Ela criou sua filha Jin-hi sozinha. Agora, Eun-min está na casa dos 40 e poucos anos e mora com sua filha de 29 anos, Jin-hi. Choi So-young, como Kim Jin-hi, a filha de 29 anos, Jin-min. Ela é líder de uma equipe de patrulha em uma delegacia de polícia de Nam-chon. Jin-hi briga com a mãe por tudo, mas ela tem um forte vínculo familiar. Ah Jae-yuk com Park Jae-yuk. Ele é médico, mas também é um homem misterioso que entra na vida de Eun-min e vai balançar seu coração. Park Sung-ho, como Eun Jae-yuk, diretor da delegacia de polícia. Jae-yuk é rebaixado para a subestação de polícia de Nam-chon. Eles de rir não se dão bem e sempre batem de frente um com o outro. Apoio ao Flavio. Apoio ao Flavio. Um, 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 um. Limitando-o em um, 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 um. A CIDADE NO BRASIL